Fala galera do YouTube, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui gravar um vídeo, tá? Pra mostrar um novo item que lançou no Roblox, ok? Aí vocês podem se perguntar, por que você está usando outra conta? Eu também não sei por que eu estou usando outra conta. É porque, tipo assim, me deu vontade de criar uma conta com o nome. Conteúdo pra gravar vídeo. Só que, tipo assim, não deu. Aí eu coloquei conteúdo pra gravar vídeo, mas tudo bem. Eu vim mostrar o novo item que lançou grátis no Roblox, ok? Este item aqui vai estar na descrição o link para você pegar, ok? Eu ainda não peguei com essa conta aqui, eu já peguei com minha conta original. Então, estou com a conta secundária, né? Que eu vou usar agora ela às vezes pra gravar os vídeos. Mas eu estou aqui com a conta secundária, porque essa daqui eu não tenho ainda, acabei de criar essa conta. Então, vocês podem pegar o item, vai estar aí na descrição o link. Você clica e vem aqui em obter, obter agora. Totalmente grátis, é um chapéu maravilhoso pra você usar no seu perfil. Então, galera, foi esse vídeo. Espero que tenham gostado e tchau! Foi isso, né? Tchau, tchau!